Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, belezão. Adoro! Combat Gods 2. Bom, é lá do canal... Geranzou. Cara, eu não sei pronunciar esse negócio aqui não. É o nome em inglês, tá ligado? Bom, mas é a segunda parte, melhor dizendo, daquele vídeo que a gente já viu aqui no canal. Que eu gostei para um caramba. A luta aí, no caso, entre o amarelo e o vermelho. No caso, a mostarda e o ketchup. Curti para um caramba o primeiro. Eu estava doido pra ver essa segunda parte. E a galera estava ansiosa para um caramba também. Esperando sair essa animação desse canal. Que realmente ficou muito boa. Então, bora acompanhar aqui comigo naquele mesmo. Acho que a gente tem pra vocês verem as reações. Deixe tudo a sezão aqui hoje mesmo. Toninha aí, tá ligado? E só bora acompanhar comigo, belezão. Com certeza. Antes, por favor, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o x. Se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia. E, reitas, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade. Continue me dando visualizações. E aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora. Bora para o que interessa. Direto para o react, é claro. Depois da vinheta. Valeu. Alexandre Mária. Vamos lá. Opa, botem os fones de ouvido. Que é melhor. Vamos ver como é que ficou essa parada. Eita. Uou. Nossa. Mano, na moral. Tá muito melhor, mano. A ação e a luta desse negócio aí. Do que muito anime aí, tá ligado? Brabo. Bora, bora, bora. Quero ver, mano. Quero ver porrada. Porrada. Soco na cara. Chute no saco. Dedo no olho, tá ligado? Ih, mas. Tem um negócio aí que luta em inglês aí. Quando você guia, tá ligado? Ó, amarelo aí. O ketchup. Não, o ketchup é uma mostarda. Nada a ver. Porra. Que a ketchup é amarela é soda, hein? Ih, rapaz. Hanzo. Ah, cara. Vou falar Hanzo. Enfim. Ih, rapaz. Bom, o amarelo quebrou o crânio do bicho vermelho lá. E o cara ainda levanta na boassa, tá ligado? Vivaço. Ih, rapaz. Agora, lascou. Impossível. Impossível. Uau. Em português, por favor. Próximo tempo. É isso? Ih, rapaz. Então, bora. Tô cansado, mas vem. Venha. Caraca, mano. Uh, já fico resimpiado. É uma moral. Patético. Ahn, não entendi essa moral. Alô, minha. Alô, minha. Vou. Ei, ai, ui, ai, ui, ai, ui. Ai, ui, ai. Eita, ketchup tá dando uma porrada agora na mostarda. Porra, tem que ter muita estamina na moral, mané. Vum, vum. Vum, vum. Vum, 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 vum. Caraca, maluco. Uau. Caraca, mano. Ai, mano. Na moral, mané. Ai, ai. Uh, uh, uh. E esse é o seu Kung Fu? Não me impressionou nem um pouco, seu retardado filho de uma hora, rapá. Hum, já acabou, seu baitola? Eu não sou baitola. Hum, tô achando que é. Então vem lutar caramba. Caraca, eu não sou baitola. Ah, eu não sou baitola. Eita. O que? Ih. Você é muito gay. Eu vou te matar, seu filho da puta. Ah, matar o caramba, rapá. Você precisa de mim. Aaaaaaah. Para. Nossa. Eita. Uau. Uau. Acabou. Acabou. Ai. Caralho. Mano. Oh. Uau. Caraca, maluco. Estilo Bruce, meu irmão. Ih, rapaz. Fraco, né? Acho que é isso que ele falou, né? Oxi. É o quê? Ele tem 1,80m, é isso? O outro tem 1,72m? É isso mesmo? Que legal, mano. Opa. É, acabou já ou é só o comercial agora? São 14 minutos de vídeo. É, foi uma pausinha para o comercial. Eita. Não vai entender nem nada, bicho. Caraca, maluco. Mano. 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 Eita. Os olhos do bicho chega até te sinindo. Ih, rapaz Pronto, agora o Zói tá te sinindo também Caraca, maneiro, maneiro Ó Grome, mano Rui Caraca, bicho Despertou a fúria Uou Caraca, bicho Meu Uau Uau Mano Ih, pronto, maneiro, esclando a sonda Tuf, 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 tuf Caraca, mano Uh! Mano, que isso, mano. Na moral, os golpes são muito brabos, mano. Na moral, mano. Que isso. Uau. Uh! Ah! Uh! Eita! Ai, ui, ai. Muito fácil. Caraca! Mano! Uau! Ai, ui, ai, ui, ai. Caraca, mano. Que isso, cara. Uh! Uh! Mano! Caraca, mulher. Ai. Que isso! Tuf, 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 tuf. Filha da pão. Toma, filha da mãe. Vem, vem. Vem que vem, menino. Eita. Caraca, maluco. Mano. Mano, a moral, mané. Caraca. Mano, eu tô fede. Caraca, bicho. Eita. Olha a espada do negão. A espada do negão versão falsificada. Que não é original, mas... É forte também. Imagina se fosse original. Olha lá. Tanto que quebrou. Eita! Chaco. Eita, mano. Cara. Mano. Mano, você tá parecendo Shadow Fight estilo Dragon Ball misturado com o Naruto. Eita, caraca. Ei. Mano, eles tão quebrando os ossos todos dos próprios de propósito. Ai. Ai. Eita, que aby eu vou ficar sem osso, mané. Vuf. Caraca. Eita. Ai. Tá parecendo o Invencível lá na hora que tomou um porradão do Omniman e matou todo mundo na cidade, mané. Que... Mano. Ai, cê é louco, bicho. Ih, rapaz. Acabou, mostarda. Eita. Ixi. Ai. Ai. Caraca, olha o olhar de desprezo, mano. A desprezo não é uma desprezo. Não é um filho, mano. Isso é para matar. Isso é para proteger. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Ih, rapaz. Uuuuh. 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 Acabou a luta. Caraca, mané. E, e? Quem é do mal e quem é do bem, afinal? Eu nem sei para quem eu torço, mano. Porque os caras são muito brabos. Caraca, mano. Se bem que eu gosto mais de ketchup, né? Duas horas depois. É depois ou antes? Enfim, eu sempre me confundo com o Larry. Não sei se é antes ou depois. Acho que é depois, né? Se eu não me engano. Eita, vai vir outra ameaça agora. Que isso, mano? Que isso, mano? Oh, chate. Vixe, cara. Eu tenho que fazer um curso de inglês urgente, mano. Você já foi escolhido. Agora. Faça seu desejo. É. Acabou. Caraca, mano. Já passou 14 minutos? Mano. Passou muito rápido. Não tem mais nada pro final, não, né? Acho que aqui é só os esboços agora que ele vai botar. Cara. Mano, na moral. Surreal, mano. Surreal essa luta aí, cara. Muito melhor do que muito anime de luta aí, tá ligado? Que... Que... É muitas vezes muito estimado. Não vou nem falar nomes aqui, porque, né? Pra evitar... É... Que o tubarão morra de tanto comer hater. Mas assim, cara. Pô. É... Surreal, cara. Muito maneiro essa animação, cara. Na boa. Pô. Tomara que ele faça mesmo tipo uma historinha. Porque, assim... Me deu a entender aqui que parece que vai ser... Vai ter uma historinha desses dois personagens aí. Meio que... Parece que aconteceu uma coisa muito trágica. Com aquele amarelo lá, tá ligado? Não sei se o culpado foi o vermelho. Ou do clã do vermelho, tá ligado? Mas ficou bem interessante, mano. Vai ser bem maneiro se eles fizerem meio que uma historinha aí, tá ligado? Vai ficar muito maneiro. Eu queria acompanhar. Tomara que... Ele não demore tanto. Se bem que, né? Essa parada, né? Pra fazer isso daí, eu acredito que demore para o cacete. Porque pra fazer animação não é fácil. Eu mesmo já me arrisquei fazer um negocinho bobo. E esse negocinho bobo eu demorei uma hora só pra fazer o bicho ficar mexendo a boca só. Só isso. Imagina eu ter que fazer o bicho mexendo o corpo todo, tá ligado? E ainda mais com esses movimentos de luta aí, bem elaborados. Tá de parabéns o canal. Já deixei meu like lá. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? E vamos aguardar na torcida aí pra que ele venha fazer de fato uma boa historinha. De repente já fui falar daqui, mas só que tava tudo em inglês. Eu não entendo muito inglês, tá ligado? Então, vamos torcer. Eu tô na torcida aqui pra ele lançar lá uma terceira parte já no ano que vem mesmo, tá ligado? Pode ser que ele demore o ano todo. Eu não lembro quando foi que eu vi aquele primeiro Combat Gods. Eu não sei quantos anos que tem, tá ligado? É... Não sei se foi um ano ou dois anos, não sei. Mas bora aguardar, bora aguardar. Porque realmente vale a pena. Muito bom, mano. Na moral. Então é isso, gente. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Deixa um like pro cara lá. Dá um... Curtir. Segue eles também lá, tá bom? E é claro, deixa seu like aqui também pra mim. Me diz no comentário que você achou dessa animação, da minha reação também. E eu vou ficando por aqui. Deixa nos comentários também outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau.